Música Ok pessoal, estamos na divisa Pernambuco e Paraíba Pernambuco na parte de Macaparana, no distrito de Pirauá E Paraíba já tem aqui outras cidades, também Natuba está bem próximo Vamos conversar com o historiador e escritor, o Arnaldo Tranquilino Silva Arnaldo, essas torres eólicas que nós conseguimos ver aqui, três torres Como foi a fundação dessas torres e pertence a que e de que está tendo de serventia para a região? Mais uma vez agradecendo, isso aqui é essa torre de óleo, bastante tempo que já está na nossa região Ela é iniciativa privada, mas ela fornece energia para Macaparana, São Vicente e Timbaú O que ela gera para abastecer toda a região Mas o parque está crescendo e tem mais 37 torres que vão ser instaladas nessa região Vai ser de grande potencial turístico para a nossa cidade No momento são três torres, foi aproximadamente no ano 2000 ou no outro século? Foi agora no final do ano 2000 para cá que começaram a fazer essas instalações aqui Essas torres eólicas, no momento elas fornecem energia para a CELP, é de uma empresa brasileira? É não, segundo os relatos é uma empresa estrangeira, ela fornece energia, ela vende energia para a CELP Esse local é privado, é fechado, mas também serve como um atrativo turístico As pessoas de outras cidades, eles passam aqui para conhecer o local? Geralmente as pessoas quando vêm em Pirauá, eles têm interesse de conhecer as eólicas e a Pela do Bico São duas grandes atrações que tem aqui em Pirauá E à noite o frio de Pirauá, no meio de agosto chega a temperatura até de 14 graus Na condição de historiador, nesse local que nós estamos aqui, aproximadamente quantos do nível do mar? A altura? Pirauá, em muitas áreas, chega a quase 800 metros do nível do mar Aqui a facilidade de pegar a televisão, por exemplo, o sinal de rádio, de TV, tanto de Pernambuco quanto do estado da Paraíba, é bom? Muito bom, o sinal de rádio aqui, a gente fica brincando, né? É uma rádio em cima da outra Agora, nesse local que nós estamos, nesse chão, eu estou na Paraíba ou em Pernambuco? O senhor está na Paraíba Nós estamos na Paraíba, a pertence aqui a qual município da Paraíba? Esse lugar aqui é Natuba, mas se você der mais dois passos para lá, você já está em Pernambuco, município de Macaparana É Salgado de São Félix Salgado de São Félix É uma tripla cidade aqui em cima que se reúne, entendendo? Mas é um pouco, na frente, há poucos quilômetros atrás, você já está também no município de Salgado de São Félix E para finalizar, para a população aqui, por exemplo, para a feira, para o banco, para a farmácia, para o médico, está mais perto aqui de qual cidade? Toda essa região aqui, ela está mais perto de Macaparana Por exemplo, quem é daqui de Natuba, para ele ir para Natuba, ele tem que ir para Macaparana, São Vicente, Machado, para primeiro chegar em Natuba Quem é daqui de Salgado de São Félix, tem que ir para Macaparana, Timbaúba, Ferreiro, Itabaiana, para primeiro chegar em Salgado Então, o ponto chave aqui, por isso que o comércio de Macaparana é muito grande, porque o ponto chave aqui é Macaparana Ok, pessoal, conversamos com o historiador e escritor Arnaldo Tranquilino, falando sobre as torres eólicas em Pirauá, Macaparana E também pertencente a Natuba, na Paraíba A reportagem é de Luiz Corrêa A reportagem é de Luiz Corrêa A reportagem é de Luiz Corrêa A reportagem é de Luiz Corrêa